Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, blogueiros, aqui presente, plateia, aqui presente, ouvintes da RDFN, eu quero desejar a todos uma boa noite e dizer eu quero também aqui mandar um alô que eu já estava conversando com um amigo, o nome dele é Mirichico, o filho de Zé da Farinha, que vão dar um abraço para você e toda sua família que está aí nos ouvindo e acompanha por as sessões da Câmara toda semana pela RDFN. E eu gostaria de também, inicialmente, falar sobre a questão da matéria que eu vi essa semana do blogueiro Cristiano Silva, aonde o blogueiro dá um maior esclarecimento sobre algumas críticas do vereador de situação. E eu quero dizer, Cristiano, que seu blogue é um blogue marcial, que vem fazendo um trabalho excelente. E, às vezes, eu até brinco com você, quero lhe dizer que continuo sua caminhada, porque seu blogue, sou até ajudado, tem feito muitas matérias em defesa da comunidade do público, nossa terra, e que não adianta as pessoas acharem que seu blogue é manipulado, que não é que não é, que não vivem recebendo propina de público nenhum, e que você fale parabéns para o seu serviço e infinita, nossa cidade, se não fosse o seu nome, que vem aí, desempenhando um grande papel aí como mídia, global e a matéria que o pessoal está questionando, que na semana passada eu questionei aqui, falei sobre a questão do vereador Alves Santana, porque essa matéria foi de nossa, nosso grupo, que mandei para o vereador e foi o que eu lembro aqui para falar, falo com propriedade, porque eu falei sobre as questões aí do vereador porque eu não vejo ninguém aqui com moral de querer jogar perna no telhado de vir, do sul desse telhado de vir. E disse, e volta a dizer, o vereador Alves recebe em torno de 9 mil reais do município, 4 mil, 5 mil, 400 da prefeitura, mais 3 mil, 600 da Câmara e sempre usando aí vários processos, eu vi em suas ações, advogado da Câmara do município. Então, eu não vejo aí nada aí para a gente vir para aqui, para querer se eleger mais nos outros, sendo que isso também é uma forma de corrupção. Já foi o Ministério Público, foi afastar o vice da direção, até hoje que eu devolviu dinheiro. Tem denúncias e processos aí para se ver que ele está usando o assessor, advogado da Câmara, que o primeiro dia está pagando seguros. Então, eu não vejo aqui ninguém com moral de falar dos outros. E até mais, a gente está precisando agora, é de ver essa questão, dessa eleição que está vindo aí, porque é um momento muito difícil em nossas vidas, que a gente vamos, domingo que vem, ter que escolher um projeto, que vem, ter que escolher um projeto. Agora, eu nunca vi uma eleição como essa, em cima de tanto ódio, de tanta incerteza que o público está aí, no grupo do qual o candidato da extrema direita vem pregando, pregando tanta coisa contra as pessoas, contra o povo, o negro, a mulher, o... Enfim, e o nosso emprego tem que ter muito cuidado para escolher, porque nós estamos em um momento difícil, como eu disse. A gente, agora, é lutar pela democracia, porque a referência política e desse pedazo, todo mundo já sabe qual é. A gente, agora, é lutar pela democracia, é do procurador, é representante dos militares, da ditadura, então, ainda tem que escolher viver em uma democracia, porque nada melhor do que você ter direitos e deveres. Porque a vida grande, há anos passaram, muita gente sofreu. Muita gente foi perto, muitos estudantes, muitas mulheres foram estupadas, torturadas, como eu disse aqui nas ações passadas, até raro vivo, esse torturador Carlos Alberto de Rio de Janeiro, que era um milho do Bolsonaro, e vivo, enfiava na pagina das mulheres, choque. Botava fio com muita gente, pegava estudantes, soltava cinta de adiões e coelhos enforcados, raro vivo, compreendido. Eles colocavam, pegavam, pegavam as mulheres, traziam os filhos, as mulheres todas, ali, defecadas, urinadas e sofrendo, e eles colocavam ato vivo, dentro da vagina da mulher, e eu tenho uma que dizia que eles estupavam, elas estupavam as mulheres. E isso não é o negócio que a gente pode admitir, a gente tem que rever, e o domingo, o povo tem que procurar ver que a gente estamos aí lutando para a gente permanecer em um país democrático, e um país que a gente tem, como eu disse, direito de se expressar, tem direitos e tem deveres, que na ditadura a coisa é diferente. Então, eu gostaria também de dizer ao pessoal que aqui na cidade sempre está jogando caminhão, caminhão no gaga, e o nosso companheiro Luciano conseguiu as placas para botar ali, e pôs uma visita ali, tem clara, tem tudo, o pessoal desce de lá dentro, e viu os caminhões, e essa semana veio o caminhão de batata, onde funcionária prefeitura pegou o caminhão de batata e recolheu. Enquanto isso, quando funcionária prefeitura pegou, pegou o caminhão de batata e recolheu. que, se não segurou, é, número 12, para a população pegar até 30 minutos, depois se segurou o dedo, a população perde, e faça isso, mas não pegar para querer comercializar, comercializar, porque principalmente funcionário de prefeitura, ligado à prefeitura, fazer esse, esse batalho acho que o delegado deveria fazer, entregar o povo, o segundo povo, não deveria comercializar essas coisas, porque isso não é da gente, não vejo isso como decente. E eu também, eu gostaria de dizer aqui, que o acerva está aí, a claridade, e o povo está querendo uma curada, e muita gente sem água, os caras do tempo aí da pressão da prefeitura começar a ajudar e botar água para o povo, que o povo está sem água. Outra coisa, os conselhos municipais, conselhos municipais, não estão se reunindo na próxima sessão, eu, com mais tempo, vou falar sobre isso, porque os conselhos, na verdade, estão voltados a se reunir, o único que está se reunindo é o conselho de educação, mas os outros não vêm se reunindo aí, e como eu não tenho mais nada para tratar, eu gostaria de desejar a todos um amor e oito, e que fique com eles.